Música Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com o grupo paulista Samba do Bully. Vamos conhecer também a programação de verão do Instituto Ling. Nossa reportagem foi conferir o projeto Contigo em cartaz na Galeria Carta e começamos com música. Uma das grandes vozes da Bossa Nova, a cantora carioca Wanda Sá, faz a única apresentação hoje no Instituto Ling. Confira a entrevista. E o vento soprou de manhã, mil canções... Wanda Sá é um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é Bossa Nova. Em 2014 ela lançou um disco em comemoração aos seus 50 anos de carreira e é esse trabalho que está sendo trazido para Porto Alegre. Wanda, bem-vinda ao Suco, a essência desse álbum. Então, estou super feliz, fiz umas contas assim na minha cabeça. Parece que tem coisa tipo, oito anos que eu não venho aqui ao Porto Alegre, é mais ou menos isso. Estou muito contente porque é um trabalho afetivo, porque é um trabalho que mostra, assim, meus 50 anos de carreira, meus 70 anos de idade, onde eu chamei todos os meus amigos que fazem parte da minha vida, da minha história e que participam desse trabalho. Então, é um trabalho, claro, mostra um pouco do meu trabalho, mas também mostra essa minha trajetória, entendeu? Então, uma coisa... Eu não vou poder mostrar tudo isso aqui porque eu estou aqui amanhã fazendo um trabalho solo, né? A voz e o violão. Quando eu olho para a minha história, a minha historinha assim para trás, eu acho interessante porque nunca foi a minha escolha. Eu não era esse o meu projeto de vida, a vida que me levou para esse lugar. Assim, a minha paixão pela Bossa Nova, meu contato com os músicos. Assim, a minha paixão pelas pessoas. Eu, na verdade, não queria ser cantora, não. Eu queria fazer uma outra história, mas a vida foi me levando, os amigos foram me levando e eu acabei fazendo esse caminho. Que é bacana quando eu olho, porque é mais por aí que eu vejo, entendeu? Não é aquela cantora que desejou tanto, que fez tanto o trabalho. É mais uma coisa do desejo de uma época, de um amor por pessoas, pela própria música, que me trouxe até aqui. Bom, tu tem essa experiência que ela também foi levada internacionalmente. E no exterior ainda houve bastante Bossa Nova, a Bossa Nova é muito aclamada, né? É, curiosamente, né? Talvez numa época em que a Bossa Nova foi considerada aqui no Brasil, talvez uma música assim, meio já era, meio já, já, como se fosse possível, se ela tivesse passado. Aí ela foi viajar e aí, nessa viagem, ela encontrou públicos inacreditáveis, como, por exemplo, é o público do Japão. O Japão, que gosta da Bossa Nova, é uma garotada, são jovens, meninos, que assim, nunca foi o público da Bossa Nova aqui no Brasil. Mas lá é uma garotada, assim, que adora e que quer aprender e eu ensino, as meninas tocam, cantam. É muito lindo ver aquilo, é sempre emocionante. E talvez também por causa... E na Europa, que a Bossa Nova também está fazendo uma trajetória muito legal, mas não é exatamente isso. A Bossa Nova, na Europa, ela estourou mais uma Bossa Nova sampleada, mais uma Bossa Nova para dançar. E aí vem Marcos Valles, Joyce e o Bossa Canova. Claro que eu também estou lá, mas é uma outra trajetória que aconteceu lá. E aí, talvez por causa disso, não sei, aí os jovens aqui também começaram, curiosamente, a descobrir que coisa é essa música, dessa música, ou talvez por ser filhos dessa geração, que é a geração que ouve essa música e que gosta, que sempre gostou e que sempre foi essa música carente, começou a procurar também. Então, é legal hoje ver que o público aqui no Brasil também mudou. Então, é bacana ver jovens, ali eu fiz em Recife agora, uma semana atrás, jovens chegarem com meus discos lá de trás, entendeu? É, que eram interessados. Então, é muito bacana ver isso tudo. Vanda, como é que vai ser o show? Aquela fórmula que não se esgotou, do banquinho, do violão? Eu vou, totalmente, um banquinho violão. Eu vou começando, eu tenho um roteiro, mas é um roteiro que pode mudar, dependendo de como que vai reagindo, né? Então, eu vou contando uma historinha. É através da historinha que vem as músicas, é o contrário do que normalmente é o roteiro, né? Através das músicas vem a historinha. Não, mas é diferente disso. É gostoso, eu gosto de fazer. Bom, o ano está recém começando. Tem algum plano específico para 2016? Muitos planos, tanta coisa que você nem imagina. Vou gravar quatro discos, comecei trabalhando muito. Ainda estou com muita vontade, estou muito animada, estou com muita esperança. Apesar de tudo isso que está acontecendo em volta da gente, que é um Brasil desesperançoso, eu estou cheia de esperança. Além da apresentação de hoje da cantora carioca Vanda Sá, no Instituto Lingue, o Centro Cultural, localizado no bairro Três Figueiras, está com uma série de atividades para este verão. Eu converso agora com Carolina Rosado dos Santos, ela que é gerente do Instituto. Tudo bem? Tudo bem. Tudo preparado já para o show da Vanda Sá? Sim, sim, já tudo pronto. E que outras atividades estão previstas agora para os próximos dias? Janeiro foi bem agitado para nós. Iniciamos dia 12 com a programação, com mais de 16 opções. Então, depois da Vanda Sá, nós entramos com a programação do Porto Verão Alegre. Temos teatro no Porto Verão Alegre. Temos as Segundas Literárias, que é uma atividade que ela é com a entrada franca. A próxima segunda, vamos fazer um recital sobre Caio Fernando Abreu. Olha que legal, né? Vai ser bem... Quem é que participa desse recital? Bem bacana. Eu vou ter que pegar aqui a minha cola. Vamos lá, é muita coisa. É muita coisa. Então, a Bárbara Conte e o Gilberto Perinho vão falar sobre o mercado de notícias, e isso aí já é na terça, né? Mas o Caio Fernando Abreu... É com a Débora Finochiaro, né? Isso. É com a Débora, com o Fernando Céssia e com a Cláudia Leitano. Comentários da Cláudia Leitano. Também há uma série de cursos acontecendo. Isso, né? Agora, na próxima semana, então, temos um curso sobre Virginia Woolf, com a professora Katrin Rosenfield, que é uma professora já tradicional da casa, que mistura filosofia com literatura, é sempre muito interessante. E temos também um curso com o Fabrício Carpinejara, que é sobre escrita criativa, chamado Terapia Literária. Mas para as pessoas que querem se iniciar, né? Como escritores, a desbloquear, assim, o processo criativo. Temos também na parte de música Beatles in Concert, que é a segunda vez que acontece no Instituto Lingue. No verão passado foi um grande sucesso. O pessoal do Air Spotoff. Enfim, a parte de música sempre é bastante apreciada. Serão cinco datas, né? O ano passado foi um sucesso, os ingressos foram esgotados. Esse ano estamos fazendo cinco datas. E na parte de teatro tem o quarto sinal, que é no dia 23, às 19 horas. Que legal. Para falar, por exemplo, o debate sobre cinema, né? Vocês vão estar fazendo um debate sobre o Mercador de Notícias, direção do Jorge Furtado. Vai ter a participação de Bárbara de Souza Conte e Gilberto Peri. Como é que fica, assim, o público nesses, não nos cursos, mas num debate como esse, são entrada franca, como é? Entrada franca. Tanto os recitais do Caio Fernando Abreu, quanto a discussão com o Mercado de Notícias, a entrada é franca. Duas horas antes da abertura à distribuição de senhas, nós temos 89 lugares no espaço de auditório. A primeira, uma exibição e depois a abertura para os comentários. Falando na programação de 2016 do Instituto Lingue, o que mais está previsto que vocês estão pensando? Nós temos essa programação bem intensa até o dia 31. Dia 31 nós terminamos a programação de verão, 31 de janeiro, com o show do Trio Ops 12, que é um grupo de violinista fantástico, que mistura o erudito com o popular. Paramos para o carnaval, aí retornamos dia 19 de 2 com a programação musical. Então, o que temos programado? Às quintas-feiras, sempre shows de jazz e aos domingos, recitais com música erudita. Sempre com esse pé no popular e no erudito. Também após o carnaval, iniciamos a programação de cursos. É uma programação bem vasta, são mais de 30 opções, literatura, filosofia, psicologia, neurociência. A gente está trazendo um nome bem expressivo da neurociência, que a gente acha que é uma discussão bastante atual, e principalmente para os leigos querem conhecer mais sobre isso. Então, a gente vem com uma programação bastante grande. E tendo como foco a arte contemporânea em geral. Artes visuais também, a gente já tem três nomes confirmados. Legal. Muito obrigado, Carolina, pela sua participação aqui em Estação Cultura. Lembrando que o Instituto Lingue fica ali na rua João Caetano, número 440. E agora o assunto é artes visuais. Esta é a última semana para conhecer o Projeto Contigo, das artistas Cláudia Lee e Francisca Montes. A exposição fica em cartaz até domingo na Galeria E-Carta. O Parque Farroupilha é numa óptica estrangeira. O projeto é resultado da adaptação de um mapeamento primeiramente realizado em um parque chileno. Contigo utiliza fotografia, vídeo, escultura e instalação como um exercício de percepção e conexão com o espaço urbano e suas transformações territoriais. Materiais obtidos no parque ajudam a entender as intervenções e novos aspectos da identidade do lugar. Imagens captadas por drone dão uma visão panorâmica das particularidades da redenção. As artistas Cláudia Lee e Francisca Montes levaram uma semana para produzir o trabalho na capital gaúcha. Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com o som ao vivo do grupo paulista Samba do Bully. e volta com o som ao vivo do grupo paulista Samba do Bully. Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com o som ao vivo do grupo paulista Samba do Bully. E volta com o som ao vivo do grupo paulista Samba do Bully. A dobra cercida pela Joana da Vida e volta com o som ao vivo do grupo paulista Samba do Bully. E volta com o som ao vivo do grupo paulista Samba do Bully. O sonho, o sonho que cada um quer ver sonhado O sonho, o sonho, o sonho que cada um quer ver sonhado Alguém faz o som ao vivo do Estação Cultura de hoje é o grupo paulista Samba do Bully. Tudo bem, pessoal? Um grupo que é um grupo de estudos, grupo recreativo de estudos do samba, é isso, Cezinha? É isso aí, tudo bom, Domício? Tudo bem a todo mundo aí? A gente tem um trabalho de pesquisa lá em São Paulo, né? Que já vem de antes do trabalho do Bully nascer mesmo. O pessoal já buscava pesquisar o samba. E a partir daí começou a nascer o nosso trabalho de levar essa pesquisa para o público também, trazer novos membros para agregar novas informações. E a gente vai pesquisando compositores que às vezes não estão aí na boca do povo, não estão nas rádios, né? Então a gente até agradece a oportunidade de estar aqui podendo falar do nosso trabalho, porque são compositores como a gente pesquisou a Donira Barbosa de São Paulo, o próprio Luiz Grande, que está aqui na camisa literal do Gentil da Bahia, compositores de diversas partes do Brasil, diversos estados, inclusive Caco Velho aqui do Rio Grande, que fez parte da nossa pesquisa também, para a gente trazer esse trabalho também para o povo mais jovem, que às vezes não conhece tanto, né? Bom, e também o repertório tem de músicas próprias também, como essa que você acabou de tocar, né? Sim, esse chama Nossa Bandeira, é uma parceria minha, inclusive com o meu pai, e ele escreve para teatro, o grupo do Bully, o nosso trabalho é oriundo do teatro, então uma das músicas é essa, a gente distribui lá as letras para o pessoal, no nosso terreiro e tudo mais. Pois é, já conhece, tem essa intersecção com o teatro, o teatro popular, o teatro de luto, o teatro de rua, quais são essas composições, quais são os temas que vocês buscam desses autores aí? Então, nós fomos convidados aqui pelo grupo Levanta a Favela, e viemos junto ao Teatro União e Olho Vivo. O Olho Vivo, ele já trabalha há muitos anos com o folclore, e principalmente com as histórias do povo brasileiro, em que o povo é sujeito da ação, então a gente foi buscar aí compositores como Cartola e outros nomes que falam a vida cotidiana do povo, mais do que, às vezes, a gente ouve aí a história, histórias que a gente nem tem acesso ao que está se falando ali na música, então não faz parte do nosso dia a dia. Também a história de resistência desse samba e toda a cultura que está em torno dele. Vamos fazer mais uma música, por favor? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um Adoniran, então, um samba de São Paulo, inclusive em homenagem ao pessoal de São Paulo, que está ocupando tudo quanto é lugar lá, que tem que fazer ocupação nesses espaços que são públicos, aí são nossos, temos que ocupar o que é nosso, que, às vezes, fica na mão de algum só. Vamos fazer Adoniran, Marbosa, despejo na favela. Quando o oficial de justiça chegou Lá na favela e contra seu desejo Entregou pra seu Tarciso Um aviso com uma ordem de despejo Assinada, seu doutor Assim dizia a petição Dentro de dez dias Quero a favela vazia E os barracos todos no chão Não tem nada não, seu doutor Você está aqui Pra não ouvir o ronco do trator Pra mim não tem problema Em qualquer canto me arrumo De qualquer jeito me agito Depois o que eu tenho é tão pouco Minha mudança é tão pequena Que cabe no pulso de trás Mas essa gente aí, hein? Como é que faz? Mas essa gente aí, hein? Como é que faz? Como é que faz? Oh, 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 oh Meu senhor É uma ordem superior Aí é complicado, mal Oh, 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 oh Meu senhor É uma ordem superior Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não Amanhã mesmo vou deixar meu barracão Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui Pra não ouvir o ronco do trato Oh, meu senhor, é uma ordem superior Oh, meu senhor, é uma ordem superior Samba no Mule, fazendo a música ao vivo com a Iniciação Cultura Samba no Mule lá em São Paulo, vocês têm até um cordão Quantas pessoas vocês agregam o grupo de estudos do Samba no Mule? A gente está com um rapaziada lá em São Paulo Que tem mais umas 10 pessoas lá pelo menos Que estão preparando esse carnaval lá, porque já está em cima A gente veio pra cá representar Mas tem um pessoal que está trabalhando, pelo menos uns 10 Até mando um abraço lá pra todo mundo Pessoal da comunidade do Cordão Que o ano passado a gente saiu aí, deve ter em média umas 200 pessoas É o terceiro ano ainda Esse ano a gente vai pro quarto ano falando sobre a liberdade da criança Hoje em dia é um tema aí que está muito importante ser discutido Porque criança encarcerada não é muito o nosso pensamento Então a gente está discutindo isso aí no nosso cordão de carnaval E hoje vocês quatro fazem uma roda de samba lá na Casa de Teatro, é isso? É isso aí, Dom Vicente A gente vai convidar todo mundo aí pra estar lá presente na Casa de Teatro Na Rua Garibaldi ali Porque a gente veio ano passado e vamos fazer mais uma... O ano passado não, quando que foi, Rafinha, que a gente veio? 2012 2012 estivemos aí, é isso aí E como é que é o formato lá, Rafinha? Como é que funciona a coisa lá? Vocês quatro recebem outros convidados, desfilam algumas músicas Quais são os temas, qual é a jogada? Pois é, em 2012 a gente veio em decorrência do Porto Alegre em cena Que a gente veio com a peça que a cobra vai fumar junto com o Tuov Inclusive a gente aproveitou pra trazer uma das nossas homenagens Que é o Caco Velho, que é um sambista gaúcho aqui Que até se radicou um tempo em São Paulo, depois até em Portugal Mas a gente trouxe essa pesquisa e foi muito bacana Então a gente fez uma amizade muito legal com o pessoal lá da Casa de Teatro E hoje a gente vai retornar lá Trazer um pouco dessa bagagem que a gente traz das nossas pesquisas Nossas composições próprias também Mas com um clima de roda de samba, bem animado, bem descontraído Apareçam lá Casa de Teatro a partir das 21 horas Bom, agora voltando a São Paulo O projeto que é desfilar e depois continuar atrelado às funções do teatro Como é que vocês seguem durante o ano fazendo as coisas? A gente trabalha, geralmente a gente faz um encontro aberto lá mensal Que atualmente a gente junta diversas formas de arte Manifestações artísticas de diversos segmentos A gente trabalha principalmente com o teatro e a música Mas sem deixar de trazer as artes plásticas Trouxemos manifestações do folclore como a roda de capoeira Buscamos também ensinar um pouco do nosso conhecimento para a criançada Lá do nosso bairro, da nossa favela do Parque do Gato Então fizemos aulas de gafieira Oficinas de pipa Diversas atividades aí para enriquecer um pouco o nosso bairro ali também E levantar um pouco o questionamento e pensamento daqueles... A história do bule, cara, do samba do bule, como é que funciona? Essa é uma boa, isso aí você vai ter que provar do bule quando você for a São Paulo A gente tem um bule lá, um bule de sete litros Mas tudo começou que o pessoal ficava um pouquinho longe da cozinha, né? O samba rolando Aí até a cozinha para buscar aquele mesinho Ficava muito complicado, às vezes tinha aqui um pará Ninguém queria parar de tocar Falei, seguinte, enche logo o bulão aí Deixa na mesa aí Aí o pessoal que ia curtir o samba lá Fala, vamos lá naquele samba que os meninos bebem lá no bule Aí virou o samba do bule, não foi nem a gente, foi batizado Foi batizado com o samba do bule Então hoje o samba do bule rolando lá na casa de teatro A partir de que hora? A partir das 10 horas? 21 Se me permite, Domício, eu queria também divulgar aí para o pessoal Que todo último sábado do mês Lá na sede do Teatro de Olho Vivo no Bom Retiro em São Paulo A gente está realizando a roda de samba com essas outras atividades que o Cezinha falou No Sítio da Cultura Popular, todo último sábado do mês E agora a gente está começando uma parceria nova com uma casa de samba muito tradicional lá em São Paulo Muita pessoa legal toca lá A velha guarda da Portela Toninho Gerais Então chama Traço de União A partir de março a gente vai estar lá também Quem quiser se informar mais No facebook.com.br Samba do bule Dá um curtir lá E no www.sambadobully.com.br E também lá no Facebook do Levanta Favela Para ver o que está acontecendo ainda Esse finalzinho de seminário Queria agradecer a presença de vocês A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui Mas a gente encerra com um pouco mais de samba No Samba do Bullying Vamos lá Obrigado Levanta Favela Valeu hein Toda a força Fazer um samba aqui Que fez parte do espetáculo do União Ele ouviu um samba de Wilson Batista Fazer parte da peça Cobra Vai Fumar É mais ou menos assim Ouvir um samba de Wilson Batista Ouvi um comício em Mangueira O Cabo Laurindo falou Toda escola de samba Toda escola de samba aplaudiu Toda escola de samba chorou Eu não sou o herói Era comovente a sua voz Heróis Heróis são aqueles Que tombaram por nós Heróis são aqueles Que tombaram por nós Ouvir um comício em Mangueira Ouvir um comício em Mangueira O Cabo Laurindo falou Toda escola de samba Toda escola de samba aplaudiu Toda escola de samba chorou Eu não sou o herói Era comovente a sua voz Heróis são aqueles Que tombaram por nós E os heróis, gente Heróis são aqueles Que tombaram por nós Ouvir missa, campal, bandeira, meio pau Toda escola de samba chorou Laurindo Então lembrou dos nomes Dos sambistas que tombaram Mangueira Mangueira tomou parte na vitória Mangueira mais uma vez Da história Mangueira tomou parte na vitória Mangueira mais uma vez Mangueira mais uma vez Mangueira mais uma vez Da história Mangueira mais uma vez Da história vielleicht W like Toda escola de samba Descortunda Vida A Levíssété Com Tchau.